Atenção, família de médicos mortos em acidente com ônibus do móvel em que era injustiça. Eles alegam que as vítimas foram socorridas sem identificação, mesmo estando com crachás de hospital e que até hoje ninguém da empresa de ônibus procurou os parentes para falar sobre o ocorrido. A reportagem é da Gisele Ferreira. Uma semana se passou desde que o acidente aconteceu e a família das vítimas ainda aguarda por assistência. Nenhum tipo de apoio recebemos até agora. Nenhum simples telefonema, que é o básico. O básico é você pelo menos ter responsabilidade em fazer uma ligação. É como eu falei, não vai trazer a vida nem do meu irmão nem da minha cunhada, mas pelo menos uma satisfação, uma ligação, mesmo que não resolva essa ligação. Mas se fizesse uma ligação, até hoje não fizeram. O casal de médicos Carlos Henrique Ferreira Santos e Flávia Campos Quintão, ambos de 49 anos, morreram em um acidente no bairro Prado, na região oeste de Belo Horizonte. Câmeras de vigilância registraram o momento em que um ônibus do MOVE bate no carro das vítimas e arrasta o veículo que ficou prensado contra uma árvore. Carlos e Flávia morreram na hora. Um outro veículo também foi atingido, mas não havia passageiros. A família conta que só soube da batida um dia depois. Nós viemos saber dessa notícia no sábado, meio-dia, e sendo que o acidente ocorreu às 21, às 22 horas da sexta-feira. Tanto meu irmão quanto a minha cunhada estavam com documentos dentro do carro, crachado do hospital, e eles foram levados para o IML como indigentes. E aí, quando nós chegamos no IML, nenhum documento do meu irmão estava lá. A carteira dele sumiu, o celular dele sumiu também. Segundo a ocorrência policial, o motorista do ônibus estava indo para a garagem quando se envolveu num acidente bem aqui nesta esquina. O carro das vítimas chegou a ser arrastado por cerca de 50 metros aqui do local. Testemunhas disseram que o motorista do coletivo fugiu. Mais tarde, ele se apresentou na delegacia, mas preferiu ficar em silêncio. Segundo este advogado criminalista, que representa a família, o acidente foi registrado como homicídio culposo quando não há intenção de matar. Mas, durante o processo, pode haver novo entendimento. Ainda serão ouvidas testemunhas, serão angariadas mais imagens de câmeras de segurança. E, via de consequência, a depender das circunstâncias apuradas no curso desse inquérito policial, poderá sim ser caracterizado até mesmo um dolo eventual em relação ao motorista. O autor, no caso, o motorista, ele previu uma situação e ele assumiu o risco de produzi-la. O local dos fatos, o local onde o veículo das vítimas foi atingido, antes de ser arrastado por mais de 50 metros, é um cruzamento muito movimentado. Então, certamente, essa previsibilidade era certa. Afinal, a qualquer momento, poderia sim passar um veículo ali em sentido contrário. Esta outra advogada denuncia a forma com que os familiares foram informados sobre o acidente e acredita que houve omissão em prestar assistência aos familiares. No âmbito cível, nós vamos trabalhar a responsabilidade objetiva da BH Trans, empresa responsável pela fiscalização do BRT, do MOV, e também da Prefeitura de Belo Horizonte. A Prefeitura é proprietária da BH Trans, então responde também junto, no que tange a responsabilidade de indenização, indenização, danos morais, danos materiais que a família da vítima vai receber, das duas vítimas, e também a essa falta de apoio que a família não teve durante essa semana e durante até mesmo do dia do acidente para cá. Nós não tivemos nenhum apoio material e nem emocional psicológico. Uma coisa absurda. A Prefeitura de Belo Horizonte disse que lamenta profundamente o ocorrido e se solidariza com os familiares e amigos das vítimas. A Superintendência de Mobilidade da Capital informou que já instaurou um processo administrativo para apurar os fatos e cobrar com rigor as providências cabíveis por parte da empresa responsável pelo ônibus. A Polícia Civil informou que apura a causa e circunstâncias do acidente de trânsito com vítimas.